E já estamos de volta pessoal, em mais uma edição aqui em Caminhos Rurais, pelo nosso canal Brasil Povo Feliz. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Adão. Já convido a você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, já vai deixando o seu like aí pessoal. E olha, não esqueça de deixar os seus comentários pessoal, e ativar o sininho das notificações pessoal, para vocês receberem aí os novos vídeos, tá bom? Não esqueça pessoal. E olha o que eu tenho para mostrar para vocês aqui, nesse lugar aqui onde eu estou. É um vídeo diferente hoje, mas é aqui no interior. Já vou falar para vocês aonde eu estou aqui. Daqui um pouquinho já vou falar pessoal. E olha o que é que eu encontrei aqui nesse lugar, aonde eu ia passando aqui pessoal. Olha o que nós temos. Antigüidades, peças raras que eu encontrei aqui nesse lugar. Vocês que ainda não conheci o pessoal, Pois vocês vão ver agora, uma infinidade de artigos antigos que nós temos aqui. Eu ia passando aqui nessa região aqui, Aí eu pensei, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que mostrar tudo isso aqui. É muita coisa pessoal. Tem muita variedade aqui. Muita coisa bonita aqui, muita coisa boa. Úteis. Tem peças aqui de muita utilidade. Peças antigas, raríssimas que nós temos aqui. Que eu encontrei. Vocês não tem ideia. Vou entrar lá dentro e vou mostrar para vocês. Olha aqui ó. Tudo isso aqui que a gente encontra aqui nesse lugar aqui. Olha, xícaras antigas. De diversos tipos pessoal. Peças raríssimas que nós temos aqui. É muito lindo, muito top mesmo pessoal. Coisas antigas, olha só. Olha aqui ó. Isso aqui é até para decorar né pessoal. Muito artigo para decoração aqui. Vamos falar com o senhor aqui. Bom dia. Bom dia. Como é que é o seu nome? Astor. Seu Astor. Seu Astor. Qual é a localidade que nós temos aqui, seu Astor? Arroio Bonito, São José do Hortenso. São José do Hortenso, Arroio Bonito. Sim. Olha só. E como é que faz para chegar aqui nessa localidade para o pessoal que nos acompanha no canal, o pessoal que ainda não conhece, o pessoal que quiser comprar do senhor aqui. O senhor quer fornecer um número, seu WhatsApp, o número para contato, o número de telefone. Pode falar aí para o pessoal. Uhum. Eu só tenho o número de telefone. Então pode falar. O pessoal quiser comprar do senhor, vai entrar em contato com o senhor daí. Uhum. Para comprar do senhor. Ó. Esse é o número. Deixa eu falar aqui, pessoal. Vou falar o número para vocês aí, pessoal. É fone. Aqui é o 5199825. Deu para entender? 5182. Vou falar de novo. São José do Hortenso. Fone, que aqui é o 5199825. 5182. Falar com Astor Splinter. É isso aí. Tá, pessoal? Então vocês entrem em contato com o senhor Astor aí e vocês vão saber como chegar aqui. E olha só o que o senhor Astor tem aqui. Essa grande infinidade de peças antigas que é uma raridade o que o senhor Astor tem aqui. Vamos mostrar lá dentro, senhor Astor? Sim. Vamos mostrar lá dentro o que o senhor Astor tem aqui. Já começando por aqui. Olha aqui, ó, pessoal. Uhum. Máquinas antigas, ó. Olha como essa peça aqui, ó, pessoal. Olha só isso aqui, ó. Olha. Peça raríssima essa aqui, ó. Muito rara essa peça aqui de se encontrar, pessoal. Olha que coisa mais linda, pessoal. Essa peça aí. Tá? Olha aqui, ó, que nós temos mais. Panelão. Isso aqui é um tacho ou é um tacho, né? Um panelão, se diz, né? É. Aqui tu, o pessoal, utiliza pra fazer o que quiser, um monte de coisa. Pra quem carneia porco. Sim, pra ser torresmo. Pra ser torresmo, né? Uhum. Isso mesmo. Pra um monte de coisa dá pra usar. Vamos mostrar lá dentro, então. Então, senhor Astor, fala um pouco, mostra pro pessoal aqui o que é que sorteia aqui. Fala um pouco pra nós aí. Olha, tem rádio, TV e coisas antiguas. Tocatiscos, retratos, relógio antigo. Olha lá em cima, pessoal. Olha lá. A grande infinidade que esse homem tem aqui, ó. É muita coisa que ele tem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, olha aqui, ó. É umas verdadeiras relíquias, pessoal. O que esse homem tem aqui. Muito artigos aqui, que a maioria é pra, pessoal, compra pra decorar, né? Isso aí. Pra fazer decoração, né? Isso aí. Muito bonito mesmo. Muito bonito. Aqui tem... Ah, tu tem os cabos aqui de inchado, de machado. Uhum. Também. Olha essa peça aqui, que bonita, ó. Essa pecinha aqui, ó. Olha aí. E se você que nos acompanha no canal, tiver interessado, pessoal, em alguma coisa, que esse senhor tem aqui, entre em contato com ele. Ah, tu vende vassoura de palha aqui? Sim. Que preço tu vende a vassoura de palha? Trinta e seis. Trinta e seis? Uhum. Ó, pessoal, olha a vassoura aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. E tem bastante palha, a vassoura. É cinco fios, a vassoura. E outro detalhe importante. É palha pura. Sim. É palha pura mesmo. É. Não tem mistura, né? Não. Essa não. Essa não. É palha pura mesmo, de vassoura, pessoal. Quem é que faz esse vassoura? Isso eu tô comprando. Ah, isso o senhor tá comprando. É palha pura mesmo. Essa aqui é a vassoura mesmo. É. Trinta e cinco, o senhor falou? Trinta e seis. Trinta e seis. Uhum. Tá. Então, ah, o balde. Balde tem a vontade, balde, aqui também, ó. Que preço você vê de cada balde desse? Vinte e três. Vinte e três, cada balde. Tá. Vamos passando as informações aqui pro pessoal. Olha. Ah, isso aqui, o senhor... Isso aqui, o que que é? Chopeira. Ah, chopeira. Sim. Olha aí, ó. Quanto é que vale a chopeira? É, duzentos pila. Duzentos pila? É. Tá. Espelhos. Ah, os espelhos também. Muito bonito esse espelho aí. Muito bonito. Isso aqui, o que que é? Essa peça aqui. Essa ali é pra... Um modelo pra fazer balaios. Ah. Isso aqui é de curteceira, por um jeito. Sim. É um modelo pra fazer balaio. Sim. Que interessante. Tem muita gente que não conhece, nem mesmo. Eu não conhecia. E esse aqui é também fazer... Sim. Isso ali é pra fazer pornal pra botar nos bois. Ah. Pra fazer o pornal, ah, pra botar nos bois. Sim, na arame. Arame, arame, arame. Arame, não é couro. Arame, é. Isso. Olha a infinidade de coisa que esse homem tem aqui. Isso aqui, o que que é? Calandra, pra botar a folha e fazer rirondo, fazer cano. Ah, folha de lado pra fazer cano. Sim. Ah. Calandra. Calandra, esse é o nome. Isso aqui tudo é pra vender. O que o senhor tem aqui? Isso ali não. Isso são ferramentas que eu tô trabalhando. Ah, o senhor utiliza, né? Tá. Isso aqui o senhor utiliza, né? Mas... Olha aqui, pessoal. E essa máquina aqui o senhor utiliza também? Sim. Ah, tá. Eu achei que era pra vender. Tem muita coisa aqui. Televisão antiga. Tem mais essas peças aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ah, aqui tem mais, ó. Sim. Olha só quanta coisa que tem aqui ainda. É um relógio antigo de todo tipo. Sim. Tem até um aquário aqui. Sim, aquário. Completo, ó. Esse aquário, ele funciona direitinho ainda? Sim, 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 sim. O que que não funciona, tem uma lâmpada ali que tá queimada. Só tirar essa e botar outra, né? Aí não mais funciona tudo certinho. Tudo certinho. Quanto é que vale? Tá mil e duzentos. Mil e duzentos o aquário. Tá aí, pessoal. Você que estiver interessado em um aquário aí, ó. Prontinho, né? Mil e duzentos. Aí, ó. Cano pra fogão. Tem também. Aqui tem um pouco ainda. Ah, olha aqui o que que tem mais, ó. E esses rádios ali, esses aparelhos de sonhos, funcionam ainda? Tem uns que funcionam e tem uns que não funcionam, né? É. Mas isso... Dá pra restaurar. Dá pra arrumar. Dá pra restaurar. Vale em média quanto cada um, assim, mais ou menos? O que o senhor vê aí, se você tem uma ideia, mais ou menos, por cima, assim? Esse ali, duzentos e cinquenta, trezentos pila. Ah, tá. Tá bom, então. Deixa eu mostrar aqui, nessa outra... Nessa outra... Nessa outra... Nessa outra parte aqui, ó. Ah, lá no fundo eu não mostrei ainda. Tem mais um monte de coisa lá. É uma infinidade de coisa que tem aqui. Olha essas peças aqui, ó. Muito interessante, bonita essas peças aí, ó. Quanto é que vale essa peça ali? Essa tá cento e cinquenta. Cento e cinquenta essa ali. Tá. Vamos passando a informação pro pessoal. Bastante fita, cassete, né? Tem. Ah, e tem. Tem músicas boas aí, né? Sim. Tem músicas boas aí. Sim, sim. Ó, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha ali em cima o que que ele tem, ó. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Televisão da casa antiga. Peças raras, pessoal. Que ele tem aqui, ó. Olha aqui. Muito bonito mesmo. Olha só. Tudo isso aí, tava vendo. Essa televisão aqui, será que funciona? Ah? Essa televisão aqui, será que funciona? Não sei se funciona ou não. Mas isso aqui é um antigo que serve pra decoração também. Sim. Porque é antigo e serve pra decoração. O pessoal compra muito. Sim. Lá em cima. Olha o que esse homem tem lá, ó. Já parei de som. Olha só. Lá no canto tem mais, ó, pessoal. Se você estiver interessado em algo aqui, da loja aqui do senhor aqui, é só entrar em contato com ele aqui, então, pessoal. Me diz uma coisa. O senhor gostaria de falar alguma coisa aqui pro pessoal? Não. Pro público que nos acompanha no canal aqui? Não. Deixar algum recado pra eles aqui? Não. Não, né? Então, tá. Pessoal, então, era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês hoje aqui, ó. Tem muita coisa aqui. Coisa boa mesmo. De muita utilidade aqui. Eu agradeço, pessoal. Eu agradeço, pessoal, a todos vocês, então, que nos acompanham no canal aí. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado, então, pessoal. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.